TV do Cruzeiro Olá companheiros, Cruzeiro melhora o seu desempenho e faz mais uma vítima. Resultados do Mineiro, aniversariantes da semana, agora na TV do Cruzeiro. TV do Cruzeiro Jogando pelo Campeonato Mineiro, a equipe do Cruzeiro recebeu o Guarani, jogo no Mineirão. E o Cruzeiro partiu logo para cima, mostrou um entrosamento melhor, um crescimento individual e também coletivo. E o Guarani não aguentou a pressão. Final, Cruzeiro 2, Guarani 0. E o Cruzeiro continua em primeiro lugar como sendo o maior e melhor time de Minas. Vamos aos gols de Cruzeiro e Guarani. E o Quarani não aguentou a pressão. Perdiço. E o Guarani não aguentou a pressão. Aplausos Aplausos Resultados da última rodada Cruzeiro 2, Guarani 0 Atlético 7, Vila Nova 2 URT 1, Uberlândia 0 Próxima rodada Atlético vs. Tricordiano Boa vs. Cruzeiro URT vs. América Classificação Primeiro, Cruzeiro 26 pontos Segundo, Atlético 20 pontos Terceiro, URT 18 pontos Quarto, América 17 pontos Parabéns ao URT por ter conquistado a vaga nas semifinais Conheça os aniversariantes da semana Ana Maria Santana Angelita Soares Meu amigo Cabo Rui Coronel Elia Saraiva Eliane Amaral Eliane Amaral Laiane Arcanjo Hilton de Souza Simone Marques Da NTV Essa repórter maravilhosa Ana Paula dos Santos Marli Oliveira Sueli Catarini E Geusa Caetano Uma família que serve ao Senhor Parabéns para todos vocês E que Deus abençoe sempre a vida de cada um E eu, Léo da Grambé Eu sempre digo Vem comigo Vem comigo E vamos caminhar Juntos Juntos TV do Cruzeiro Oferecimento Carlos Chagas Medicina Laboratorial E aí Sous Vi Em